Fala pessoal que está sofrendo com o aplicativo Caixa Tem, este é um vídeo para quem já foi aprovado no auxílio emergencial de 600 ou 1.200 reais, mas não sabe como retirar o seu dinheiro ou está travado no aplicativo Caixa Tem. Então acompanha até o final do vídeo que nós vamos trazer a solução e sim você vai conseguir retirar seu dinheiro. Eu e minha namorada encontramos a solução de tipo burlar o sistema, tá? Então eu vou te mostrar aqui na tela os três principais erros que estão acontecendo no aplicativo da Caixa Tem. O primeiro deles é esse aqui ó, que diz que quando o aplicativo está desabilitado, isso significa que o aplicativo não é compatível com o seu celular. Então você tem que recorrer a outro celular, então você pega outro celular e abaixa o aplicativo da Caixa Tem. Esse erro aqui está acontecendo muito, quase o dia inteiro, que é quando você entra no aplicativo da Caixa Tem e coloca entrar e não carrega, não sai dessa página. Isso significa que o site está condicionado ou ele está em manutenção. Outro erro bem comum é quando você já entra no aplicativo da Caixa Tem, você consegue colocar seu CPF, consegue colocar sua senha, mas no local onde é para aparecer seu saldo e para transferir seu dinheiro, aparece nenhuma conversa encontrada. Então pelo nosso passo a passo nós vamos solucionar esses três problemas e você sim vai conseguir retirar seu dinheiro. Então o primeiro que você tem que fazer é pegar o aplicativo da Caixa Tem aqui ó, que já está instalado no seu celular e desinstalar ele. Então você vai lá, desinstala o aplicativo da Caixa Tem e você vai entrar no navegador do seu celular ou no navegador do seu computador, tá? Não precisa ser necessariamente no seu celular, pode ser em outro, mas pode ser pelo seu. Você vai entrar nesse link aqui ó, login.caixa.gov.br e você vai colocar seu CPF aqui. Você seleciona aqui né, na verdade aqui nem tem, seleciona as imagens e coloca a sua senha. Lembrando que aqui quem não tem um cadastro, você coloca cadastrar, coloca o seu número de telefone, coloca o seu CPF, seu e-mail e vai pedir para você baixar o QR Code que é o código autenticador da Caixa que eu já vou mostrar para vocês. Então vocês vêm aqui, cadastra e entra e aqui como eu já estou cadastrado eu vou só colocar a senha. Então depois que você colocou a senha, vai pedir esse código autenticador, que é o que eu falei que na hora de você se inscrever ele vai te aparecer. Que é esse aplicativo aqui ó, que você vai ter que baixar também. Então você clica aqui, como que é um sistema de segurança não vai aparecer para vocês aí, mas é uma senha. 2860. Então você vai lá e coloca aqui. Depois que você colocou o seu código autenticador, vai aparecer essa página aqui ó, registro de dispositivo. Aí vai aparecer o cliente né, aqui se você clicar em minha conta vai aparecer os seus dados, no caso os meus dados. Você deixa aberto tá, você deixa logado aqui, ou no seu computador, ou no seu celular, deixa logado. Você vai lá e baixa o aplicativo, instala né, o aplicativo da Caixa tem novamente. Então deixa ele instalar. Depois de instalar você abre o aplicativo aqui ó, lembrando que tem que estar logado naquele link. Então daí coloca o seu beneficiário, coloca o seu CPF novamente. Daí vai aparecer esse passo aqui, essa página. Você coloca continuar. E aqui você coloca entrar. Depois que você colocou entrar, você confirma aqui a biometria. E ele é para entrar automaticamente já, não é para travar naquela página que fica carregando. E não é para travar aqui para não mostrar seu saldo, ou para falar aquela mensagem que não tem nenhuma mensagem encontrada. Então é esse o passo a passo para solucionar. Daí você vem aqui, transfere seu dinheiro para a Caixa, para outros bancos, que é das 7h às 21h, né. Só dias úteis para a Caixa, Banco do Brasil, pode ser sábado e domingo. Então é esse o passo a passo aí para você resolver, conseguir retirar seu dinheiro. Então o primeiro passo é você desinstalar o aplicativo da Caixa tem. Aplicativo, entra no link, se cadastra, se você não é cadastrado, loga se você já tem um cadastro, deixa ele aberto. Vai no aplicativo, instala ele novamente, entra no aplicativo da Caixa tem. E aí sim você vai conseguir retirar seu dinheiro para o banco, tá. Então lembrando que isso é para quem já foi aprovado, ok. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários aí que nós estaremos respondendo, tá. E nós vamos deixar esse passo a passo na descrição aí, tá. Então qualquer dúvida, nos comentários. Boa sorte para vocês, fiquem com Deus. E aí